Isso aqui é a cobertura do Fred Hotel Trainha, aqui de frente a praia da Irassema E vamos mostrar aqui um pouquinho a Miriam aqui, está chovendo hoje, não está muito bom não, pode ver que hoje não tem ninguém, só a Miriam mesmo que está afim de tomar um banho, chovendo ou não, ela quer tomar o banho dela, né Miriam, como é que está a água aí Miriam? Boa, está boa? Está, Miriam não tem nada com chuva, a hidromassagem aqui, está na piscina, hidromassagem, água quente, mas dá para tomar um banho bom, está aí, aproveitar, vamos mostrar um pouquinho agora aqui da praia, a mosca, a mosca, a mosca, a serra, o rio, tudo, 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 já veio aqui, é, hoje não tem ninguém, né, está chovendo, tem umas pessoas ali lá embaixo, mas só dando uma olhadinha na água, está lindo o mar, maravilhoso, maravilhoso, bom, 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 bom Bobeira, Miriam. Só parece que eu saia aqui grito. Aqui ó. Palma de um filho. Parar dessa e afogar. Uh! Dando para o dia. Só você mesmo da hidromassagem aí, Miriam. Aqui é a cobertura do... do hotel. Tá muito louca! Miriam, vai mostrar para as coberturas ali, Miriam. Vamos dar uma olhada na academia. Nossa, Miriam! Muito linda aqui, né? Hoje não tem ninguém. Minha velha, eu vou desligar um pouquinho para mostrar depois. Cuidado, hein! que não tem ninguém. Que não tem ninguém. Não tem ninguém... A gente vai dar uma olhada. Miriam, aproveita. Se afunda, Miriam. Se afunda... Essa aí afunda. Estou meio ali em cima